Oi pessoal, hoje eu estou mostrando que eu ganhei a placa do YouTube Oi pessoal, hoje eu vou mostrar a minha placa do YouTube que eu ganhei Vamos abrir Para não perder toda a diversão, dá o seu like e se inscreva-me Para não perder toda a diversão E hoje é a apresentação de balé da Sarah A noite Então vocês vão ver a Sarah se arrumando E justo hoje chegou a placa O Davi, seu folgado Vai lá cortar, Davi, vai Davi, me ajuda aqui a abrir Não, Davi, assim não Aqui, usa a tesoura e vem aqui Davi, vem, Davi, deixa eu ter... Dá, dá um pouquinho Dá um pouquinho Não Tá doendo É, tá doendo, sua mãe? Gente, gente, eu já peguei Olha, gente Depois é macio Olha que linda A mamãe vai ler depois, filha, dá esse papel aqui A mamãe é macio Esse e esse Tá macio, Davi? Gente Cuidado, Sarah E olha, gente, que legal Olha só É, a placa aqui Com o nome do canal Do YouTube Né? O Davi também merece esse prêmio, né, Davi? Mamãe, isso é um espelho Tem muitos vídeos com o Davi Mamãe, isso é um espelho Oi, pessoal Hoje eu já tô pronta Eu vou fazer o ensaio antes E eu já tô pronta Eu já tô pronta Para o vídeo, mamãe Para o vídeo? Por quê, Davi? É assim Para o vídeo Mamãe E Mamãe, para o vídeo E também Peraí, Davi É com a Sarah, gente Ela vai com a roupa de balé Olha, ela tá com a roupinha de balé Para fazer o ensaio Depois põe a roupa E só falta o meu cabelo Para ficar pronto Aí eu vou fazer o ensaio Depois vou fazer a apresentação De balé Com as minhas amigas do balé A Helena e a Isabela Hum E a gente vai fazer um coque bem bonito, né? É Com a coroinha É Ó, gente, eu tenho uma coroa A sapatia Prata, né? Parece uma princesa de verdade Verdadeira Tem até as lumbas Eu prefiro esse colar O colar Que o Davi parece que já quebrou, gente Vamos ver se vai ter solução esse colar Né, senhor Davi? É Eu consegui consertar Conseguiu? Conseguiu? Gostou? Ei, gatinhos Ficou lindo, mamãe Levanta, Sarah Para a gente ver Olha aqui Eu gostei Você gostou? A cara dela Deixa a mamãe ver Deixa eu ver Fecha o olhinho Para a gente mostrar para o pessoal Ó Ó, gente Eles que pediram para fazer azul e branco Tá vendo? Fecha de novo Devagar, filha Aí depois vai pôr a coroa na cabeça dela ainda Uma saia cheia de glitter Também Também um colar É, mas por enquanto é isso Agora vamos Azul e branco Agora vamos para lá, né, filha? E também tem um colar A luva Eu deixei mais soltinha Como você está linda Você vai dançar bem bonito Vai embora, tá bom? Vamos ver aí Deixa eu ver, Sarah Todinha Ai, que linda Faz a pose de bailarina Vai, Sarah Olha que linda a roupa da moça Não é assim, Sarah Olha que linda Não tem o seu, né? Ah, sumiu Aqui, ó É, então Ela tem igual Eu acho que só Tá aí Tá aí Oh, pra quem Música A seria da conta que nós Música A seria da conta que nós Música A seria da conta que nós Música 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 Ó gente, agora virou pianista Depois da apresentação de bailarina Virou pianista, Sara? Hein, filha?